Hoje, 23 de agosto, é a data de nascimento de uma figura extraordinária do Rio Grande do Norte, um grande amigo, porque eu tenho respeito e admiração, Dinarte de Medeiros Maris, o então senador Dinarte Maris. Dinarte nasceu no dia 23 de agosto de 1903. Se vivo fosse, estaria fazendo hoje 120 anos. 120 anos? 120 anos. Eu conheci Dinarte, cheguei próximo a ele, quando ele se elegeu governador do Rio Grande do Norte, porque ele foi prefeito de Caicó, foi governador do estado, foi senador por três ou quatro mandatos, três ou quatro mandatos. Então eu me liguei muito a ele quando ele foi governador e eu era vereador aqui Natal e pude realizar uma opção de coisa graças à ajuda dele, a compreensão dele. Posteriormente, eu tenho outro fato marcante com o senador Dinarte, é que eu chegando na Câmara um certo dia, foi aberto lá a sessão para as coisas do dia e vinha um convite da Embaixada de Cuba, fazendo um convite para mandar a Câmara, mandar alguém a Cuba, o primeiro de Mar em Cuba. Eu era solteiro, queria conhecer as coisas, eu digo, eu pedi ao presidente, eu peço a falar, pois não, eu quero me escrever para entrar a Câmara. Era um gesto ousado de um garoto que não sabia medir as consequências dos fatos. Aí eu fui designado, me articulei com a Embaixada Cubana em Brasília e o avião veio, o avião que ia para Cuba, passou por Natal e eu peguei o avião e viajei. Nos entendimentos com a Embaixada Cubana, eu consegui colocar um amigo meu, estudante, um grande amigo meu, um dos maiores amigos meus da minha vida, Ronaldo Ferreira Dias e consegui colocar Ronaldo fomos para Cuba. Passamos 25 dias em Cuba, foi uma experiência maravilhosa. Eu naquela época não tinha muita vivência do exterior, conhecia pouco do exterior. Estou contando essa historiadora para mostrar a vocês o que aconteceu. Então, eu quando voltei de Cuba, muito entusiasmado com o que eu tinha visto, um garoto novo, nunca tinha ido para o exterior. O primeiro lugar que vai deve ser marcante, né? E foi marcante para mim. Aí então, eu comecei a receber convites para fazer palestra sobre a viagem a Cuba e Cuba. Eu fiz as palestras, fiz as palestras. Eu não tinha, eu não tinha, eu nunca fui de esquerda, não tinha nenhuma intenção de ser de esquerda. Entretanto, vesti a roupa da esquerda, porque eu comecei a divulgar a Cuba ou que eu tinha visto. Eu estive com o Fidel. Ele foi nos receber a delegação brasileira e uma noite eu estava, eu e Ronaldo, numa, 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 numa noite assim e pararam três carros e quando as portas foram abertas, que saltou o Fidel Castro e algumas, umas três ou quatro pessoas e os seguranças. entraram, eu digo, vamos conversar com ele? Fui lá. Fui lá, conversei muito com ele. Isso tudo eu contei quando eu cheguei aqui. Desde que eu estava preparando totalmente a coisa contra mim, porque eu estava parecendo que tinha simpatia pela esquerda. Bom, aí as coisas começaram a se complicar, veio a Revolução, assumiu aqui no Estado, a direção do Estado foi assumida por três coronéis, Álvaro Esteves Caldas, Mendonça Lima e o terceiro, não estou me lembrando, e começou o boato de que eu seria caçado por ter ido a Cuba. Eu não acreditei, mas um amigo meu chegou e disse, olha, você veja, porque eu acho que você, eles vão caçar você. Aí eu pedi uma audiência com um dos coronéis, perguntei, quando eu vim aqui lhe falar, porque aí quando arrei o fato e tal, eu disse, é verdade, seu nome seguiu para Recife, para Recife mandar para Brasília para você ser caçado. Meu coronel, por que eu não... Não, mas você está fazendo propaganda de Cuba? Aí foi uma luta, rapaz. Aí eu provei de... Para convencer o contrário, hein? Para convencer o contrário. Exato. Aí eu mostrei, olha, eu não tenho um pronunciamento fora esse, eu fui a Cuba, me empolguei, Cuba realmente é... Havana é uma... Era uma beleza, porque a época que eu fui, era... Havana era o local de descanso de milionários americanos. Casas fantásticas. Então eu contei tudo isso aqui, desde que eu estava aos olhos de alguns, somando à esquerda, né? Aí ele disse, seu nome seguiu para Recife, precisa ser caçado. Você já pensou o que é isso? Aí eu cheguei, comecei a me articular para lá, para cá, mostrei os coronéis que eu não tinha feito, não havia razão para isso, eu não era de esquerda. Consegui que eles mandassem um rádio para Recife, mandando ele tirar meu nome. Mas eu sempre fui muito prevenido, prevenido. Eu virei para o coronel Alves, cheguei ao coronel Alves, me dê uma recomendação, quem é o coronel, quem é a pessoa de Recife que recebe essas coisas? Aí ele disse, quem recebe é o coronel Trindade. Eu digo, me dê uma recomendação que eu quero ir lá conversar com ele, para ver direito em meu caso. Ele me deu. Nesse seguinte, peguei o avião e fui para Recife. Cheguei em Recife de manhã cedo, aí eu fui e me dirigi lá ao quartel. Era gente, era uma coisa, uma loucura. Isso era tipo oito horas, oito e meia. Lá para as onze e meia e meio-dia que fui recebido pelo coronel. Aí eu sou do Natal, me identifiquei e contei que tinha vindo um rádio para cá com meu nome para ser caçado, mas que depois, posteriormente, foi retirado o rádio. Aí ele apertou um botão, chegou o assessor e disse, me dê os... como é que chama aquela mensagem? Era rádio que se mandava, né? Telex, telex. Não, não era antes de telexis. Não, 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 não. Era telegrama. Talvez. Mas era até autonômico, não estava me fugindo aqui, há muito tempo. Aí então, a pessoa chegou, trouxe o arquivo e eu me lembro bem disso. O meu, o meu telex, telex, meu telex, era número quinhentos e noventa e dois. Aí pegou, pá pá, chegou quinhentos e noventa e dois, um passou para quem, noventa e dois não tinha chegado. O rádio orientando da retirada da cassação não tinha... Se eu não tivesse ido lá a Recife, tivesse dado o fato consumado aqui, eu teria sido cassado. Mesmo sendo poupado. Bom, eu estou desviando o assunto que eu estou falando de Dinarte. Eu não sou nada diante da figura magistral de Dinarte Maris. Então, fiquem nessa situação. Dinarte me indicou para uma posição no governo federal. Eu fui nomeado e quando eu fui tomar posse, aí o SNI disse que eu não podia tomar posse porque eu era comunista. Aí eu falei para Dinarte, veja que homem excepcional. Ele disse, vem aqui a Brasília. Eu fui a Brasília. Aí ele disse, amanhã nós temos uma entrevista. Chega lá, saio com ele do gabinete dele no Senado. Fomos ao Serviço Nacional de Informação da SNI, que era a coisa mais poderosa na época do país. Aí chegou lá, ele entrou e disse, eu vou entrar e depois chamo. Aí entrou. Quando ele chegou, que se anunciou, aí era Médici que era o chefe. Depois foi presidente. Era o chefe da SNI. Médici veio à porta e disse, ah, ficou mais essa figura. Aí, como bem? Então, entrou. Daqui a pouco me chamou. Aí virou-se para Médici e disse, Médici, esse garoto é meu amigo lá do Rio Grande do Norte. É tão comunista quanto eu. Desse jeito. Desse jeito. Aí pegou o telefone. Liga para a SNI. Ele disse, libera o nome de Finito Rodrigues Neto. Isso é um gesto que marca a vida da pessoa. Marca. Sem o qual, talvez, os resultados tinham sido bem diferentes. Sem o qual, eu não teria raio. Eu não teria mais nada. Porque aquela posição naquela época era um negócio assim que desmoronava tudo. Desaparecia tudo da sua vida. Então, um gesto desse. Um gesto desse tipo. Me lembro bem quando eu... Como eu perdi meu pai, eu tinha 17 anos. Eu fiquei off de pai. E minha mãe era pessoa de dimensão local. Não tinha a visão maior da coisa. E eu fiquei meio desprotegido assim. Comecei a me aconselhar com o Dinarte. Eu queria fazer uma coisa, eu via Dinarte. Aí, esse fato é interessante. Aí, eu cheguei e falei, senador, estão falando que querem vender a Tribuna do Norte. Eu estou pensando em comprar. Eu disse, não. Eu tenho coisa melhor para você. O que é, senador? Você vai me comprar a minha rádio Nordeste. Desse jeito. Mas, senador, eu não tenho medo. Não, você me paga como puder. Vocês acreditam que ele me vendeu a rádio? Entendeu? Eu paguei a rádio. E não passei para o meu nome. Foi quando ele estava doente. Uma das minhas conversas com ele em Brasília. Ele disse, vamos ver a passagem da rádio. Quer dizer, foi uma pessoa com quem eu tive... Como eu perdi meu pai muito cedo. Eu tive com Dinarte experiências, assim, incríveis. Incríveis. Então, eu não podia deixar de vir aqui hoje. Você fez isso porque eu estou há três anos fora do programa. Mas, voltei aqui hoje para homenagear este grande homem, esse grande nótico, Dinarte Medeiros Maís. Foi prefeito, governador e senador por quatro mandatos. Então, a minha vinda aqui foi exatamente para isso. E vou ficar aqui para assistir vocês conduzirem o programa. E eu com a maior inveja não estar aqui. E a gente com a maior honra de estar presente em uma bancada. Dividir a bancada.